Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Jogadores do Penta são convidados para homenagear Pelé e não comparecem. Ronaldo Fenômeno e outros jogadores do Penta que estão acompanhando a Copa do Mundo no Catar, não compareceram na homenagem para o ex-jogador e tricampeão do Mundo Pelé. A homenagem foi realizada pela Comebol, e contou apenas com o representante da CBF de um ex-jogador da seleção argentina, os campeões do Penta Cafu, Kaká, Roberto Carlos e Ronaldo, não apareceram no evento. A reportagem entrou em contato com Ronaldo e Roberto Carlos, e ambos relataram a ausência, por motivo de incompatibilidade de agendas. Porém no caso de Ronaldo, a reportagem teve conhecimento que o convite para o ex-jogador foi realizado com dias de antecedência. Para contrastar tudo isso, uma homenagem também foi realizada para o falecido jogador Maradona, e diferentemente do evento do craque Pelé, a homenagem do argentino contou com a participação maciça de vários ex-jogadores da seleção argentina. O Aqui tem notícia não sabe o real motivo da ausência dos ex-jogadores brasileiros, mas lamenta a não participação desses atletas para homenagear o maior jogador da história. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.